E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar. Tô em cima, eu tô aqui. Um, dois, pra matar. Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. Sua intenção é ruim, porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o Kant passou. Quem passou foi o Prado, não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar do fogo. Vai passar do fogo, que eu não sou inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada no presente. Essa é a caparada. Você perdeu sua paz, me passou pra frente. O outro passou pra trás. Sem passar, não querer nada no presente. Você podia ser o futuro, se não tivesse o Prado na frente. O seu futuro é o Prado é o Prado. Porque o seu futuro é pra trás, porque você falta de ré. O Prado na caminhada, isso não me irrita. Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita. Essa é a caparada. Então fuma a ponta, não mudou o meu destino. Adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu te adecolo. O que você achar bonito é feio, na onde eu moro. O que reluz, o que reluz? Você vai ficar num zon. Espera a dele, minha pele, na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalhar distante é pra ganhar vassalador. Você vai virar pro zon. Eu vim pra tocar o terror. Você é um giração. Minha rima é ultra-porno. A tua mulher é o meu amor. Tô perdendo uma grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang. É batalha de sangue. Uns bebem o sangue. Outros derramam. Então derrame vai ser o seu. Que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Eu já derramei seu sangue e te pus no copo com a minha família. Você falou que quem respira tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem cá já tá correndo respirar. Aleve-se e cansa. A tarta lugar vence. Só que o cante tá sempre retirando os corris dos meu mano. Que rima eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. O cante tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção. Porque eu sigo elaborando meu mano. Já leio um salmo. Eu tenho trem porão. Eu tô sempre mal. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um ser rebeldeu conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue se aliviar do meu parceiro. E quando você rima não semente. Vem cá já tá vacilão. Você tem dois pulmão é aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho na mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Tem três coração. É um bom café. Mas nem tomando café você se expressa. E aí! Sabe a beleza do meu passo? Você tá ligado o meu mano que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar. Você pode ter na sua casa com o meu tomou uma xícara de chá. E aí! Eu vou te passar mal. Tá ligado que eu rima que me frio e tal. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Vem cá já tá vazando em casa com o seu comentário. Tá pequena forte com a coisa. Hoje eu expresso pra meia noite. É pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado o que eu faço? É assim, rap bem bolado. Expresso da meia noite. Eu tô avisado. Então no meu enterro. Hoje vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado. Lotadão. Vai ter um canto deitado. Amassado e o bravo em cima do caixão. É assim que eu vou te dar. Volta de réquim, então. E você é mais negro, então. Vou testar minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F. É ditaderno. Se você subir aqui, mandou meu caixão. Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno. Vai ter amassado. Tô improvisado. Fala nada bolado. Isso eu penso. Dá não real. Tu tá aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo. Vamos. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois gumes. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC Glow. João, sou um MC excepcional. Isso é pra você. Quer rir de São Toma. A faca tem dois gumes. Cante e irmão, minha mãe tem duas goma. É pra você vir e ver. Na verdade, eu rio a um timpão. Quando a faca não tem o pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem uma goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma mansão pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso. Por isso que eu digo na função. A sua fé tem que mostrar em suas goma. E que eu disse que eu fiz no papelão. Fiz no papelão? Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você é o prazer com ela. A que você deu vela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeito em ela. Eu já sou Fernando Henrique. Esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Quer me poça de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa hoje. Se não tem pai. Vá ver com o filho. Pode falar. Vá ser em casa. Apolo. Se seu pai morrer. Te leva a folhinha pra casa. Do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro ao salvinho. Não. Eu não sou sua filha. Sério mesmo. Você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer. Mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. Do pai é o mesmo sentindo. É que eu tinha errado no EZ. Mas a tanto lugar eu não posso. Você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Deus do seu pai. Porque tem quem se torna então o maior campeão. Que a hora, hein, família. Não merece uma paula, não. Jão, Jão. Você quer ganhar do barreto. Ilusão sua pensar que você é campeão. Bom, o beat começa. Não tem retrocesso na minha caminhada. E não entenda que esse é meu progresso. Eu vou fazer o JB virar uma piada. Você quer seguir os passos nesse espaço. Você se perdeu. Justine, tem certo o jogo. Eu não sigo o passo. Se eles tem que ir o meu. Eu não sigo a parada. Eu consegui minha caminhada. Então, monstro, a sua. Você não rima nada. Você vai morrer aqui nessa rua. Não, eu não vou deixar, não. Ele disse que ele não vai deixar, não. Ainda bem que eu tô sigando rima no rim pra ganhar essa porra do creche do permissão. Então, agora eu assino sua demissão. Então, agora eu assino sua rescisão. Porque ele pode estar ao vivo. Agora eu tô rima na humor. Que ironia, que é a transmissão. Então, agora eu bato aqui na sua cara, ô barreto. Mas não importa minha rima, prepare do gueto. Porque o JP veio. É sem receio. Você quer um conflito? Anota minha cara. Anota minha quebrada. Pra você entender que agora eu tô nessa levada. Você disse que o JP vai virar uma piada igual corigo. Uma piada colocada vai tomar zapa na cara. Eu cansei. Essa você já mandou. Essa você já mandou. Isso me cansa. Essa você já mandou. Essa você já mandou. E é essa porra que mata a minha esperança. JP manda aí uma nova, caralho. Essa que é a parada que não é improvisado. Eu não quero panfleto. O que eu busco é pra ver com peixes estampados. Com peixes estampados. Agora só vai ter o peixe incendido. Você disse que eu já mandei. Não posso fazer nada, é improviso. Vem na minha mente, meu mano. Mas agora aqui eu vou ter que te responder. Eu não decoro asimas que mandei. Mas eu não posso falar o mesmo sobre você. Ih, qual de uma repentina que eu mandei? Você me arrepende no velho as escrituras. Ei, qual de uma que eu mandei? Eu tô abalando todas as nossas estruturas. Sabe por quê? Que você não tem pra acender? E esse que é meu fundamento. Você é como um Messias velho. Então renova e traga novos mandamentos. Eu não entendo porque agora eu tô no vento. O que me recagrada, só que sangue a tua voz. Eu tenho mais seu peito. Sou desse jeito. Eu ajeito. Meu amigo, você é dono dos fundamentos. Você não entendeu que o sol foi o profeta. Mas ainda tô habita numa pátria do novo testamento. Apátria do novo testamento. Essa que é a parada. E eu vou ter que te explicar. Eu não volto em terras velhas. A salvação vem toda a pessoa que tinha um lar. Essa que é a parada. Você tá entendendo? Essa é a minha improvisação. Eu nunca vou voltar em terras velhas. Procuro novos territórios. Pessoas que têm salvação. Essa que é a diferença. Quando você mudar de casa. Essa quebrada antiga é uma terra velha. Aí você não vai voltar pra ela. Não tô entendendo. Tá ligado? Quer dizer que não vai voltar pra covela. Por esse motivo eu faço a rima que é aquela. Por esse motivo pra mim você é Nutella. Eu sou Adriano Imperador. Posso fazer história, mas nunca esqueço dela. Quem só ama essa cultura. Como é o homem essa cultura. O que tem rima? O que tem rima? Você falou que tem respira. Tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba? Quando chega na linha de chegada. Chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rima e não dá pé. Eu espero que você pense. Vem cá já tá correndo respirar. Aleve-se e cansa. Tá que alugar vence. Só que eu cantei pra sempre retirando. Por isso meu mano que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. Um cante tem um trem com mão. Aê! Presta atenção. Percego elaborando. Meu mano já leio um salmo. Eu tenho trem porão. Eu tô sempre em pau. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um cerebelo. Conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue. Se a ligar do meu parceiro. E quando você rima você mente. Vem cá de outra base não. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho. Não entende. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração. É igual café. Mas nem tomando café você se expressa. E aí. Tá ligado o meu papo. Você tá ligado o meu mano que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar. Depois de nossa casa calminho tomar uma xícara de chá. E aí. Tá ligado o meu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal. Até porque rima no voce rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Pra ter que me amorte com uma coisa. Hoje eu expresso da meia noite. É pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu amizado. Você tá ligado o meu passo em skin rap bem bolado. Expresso da meia noite. Eu tô amizado. Então no meu enterro. Hoje vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado. Lotadão. Que vai ter um canto deitado. Amassado. E o bravo em cima do caixão. E o bravo em cima do caixão. Boca de reto então. E você é o negrozão. Não testa o meu ser irmão. Pela boca gordão. Porque essa guia você mandou no F. E é de caderno. Se você subir cima do meu caixão. Ai dia porra pediu pro inferno. Vai ter amassado. Tô improvisado. Fala nada colado. Isso eu penso. Tá na real. Tu tá aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo.